E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, hoje aqui é o curso de guitarra online Hoje eu vou fazer um tutorial da música Faz Chover na versão do Fernandinho Tem várias versões, eu escolhi a versão do Fernandinho, que é o que a maioria usa, né? Então ela tem os seguintes acordes Primeiro, por favor, se inscreve no canal, faz esse favor aí pra mim, tá legal? E também te convido a conhecer o curso de guitarra online É um curso que é quase que presencial, porque eu tô o tempo inteiro com os alunos Falando com eles o tempo inteiro, tá legal? Respondendo as questões dele Além, obviamente, dos módulos que tem dentro da plataforma E, obviamente, gravo vídeos extras pros alunos, enfim É uma coisa muito presencial, tá legal? E eu te convido aí a ouvir as palavras do Gabriel, meu aluno Que já tá comigo aí já faz um tempo E tem obtido resultados impressionantes com a metodologia do curso de guitarra online Então, fala aí, Gabriel! Galera, beleza? Meu nome é Gabriel E estou aqui pra dar o depoimento sobre o curso de guitarra online Antes eu fazia aula de escape com o Daniel, mas hoje eu tô no curso E o curso realmente é muito bom A gente tem um professor que é excelente, entendeu? Ele estudou na Argentina, formou no Instituto de Guitar Tecnologia Sabe passar em vários estilos, isso é muito bom Ou seja, no metal, forró, baião, rock, blues, jazz Era um jazzista, né? Ele se especializou em jazz, então muito massa ter um professor assim, né? Porque um jazzista é improvisador, então ele mostra uma visão diferente de improvisar Bem mais aberta, creio eu E o Daniel, pô, é muito bom, sabe? Ele gosta de te ensinar e está disposto a te ajudar a qualquer hora E, cara, o curso é muito bom Tem a galera do Zap, lá, o grupo do pessoal do curso de guitarra online O pessoal é muito bacana, o que te motiva a estudar Porque todo mundo está ali buscando evoluir, entendeu? O Daniel fica disposto praticamente 24 horas a te ajudar Os módulos estão ali tudo em sequência Em progressão do que você deve aprender, entendeu? Tudo a essência ali, o que você deve aprender pra você guitarista Está tudo ali nos módulos O professor também te ajuda Qualquer dúvida sem ser em relação aos módulos Ele também te ajuda Pô, e é muito bom, é muito bom, cara O Daniel fica disposto a 24 horas pra te ajudar Você não sai com dúvidas, você aprende mesmo, entendeu? E eu só tenho a falar que é muito bom e que eu recomendo Se você quer realmente evoluir, eu aconselho muito o curso de guitarra online Porque você vai ter, em vez de você encontrar com o professor Em uma em uma semana, você vai estar com o professor ali 24 horas Porque o Daniel, qualquer hora que você mandar alguma dúvida Ele responde na hora, ele grava vídeo se for preciso, entendeu? E você não fica com dúvida nenhuma, você aprende, entendeu? E dependendo da sua fome, cara O Daniel vai te ajudar e vai te alimentar com explicação, conteúdo Você só tem a crescer O curso de guitarra é muito bom Eu recomendo, sim, sair, fazer aula do Skype agora no curso de guitarra online Com o Daniel Sherman, eu recomendo isso aí, galera Valeu! Valeu, Gabriel! Valeu mesmo, muito obrigado! E é isso aí, gente! Então, o link tá aqui na descrição Cursodeguitaronline.net É o seguinte Tutorial da música Faz Chover Eu vou fazer isso aqui em duas partes Por quê? Nesse vídeo Esse vídeo especial aqui, específico Eu vou trabalhar apenas os acordes Então, pra quem tá começando Pra aquelas pessoas que não sabem ainda Manejar bem palheta E muitas técnicas como palm mute Enfim, várias coisinhas aí Que a gente vai falando Conforme o tempo vai passando E também no curso de guitarra online Se tu quiseres aprimorar mais Aí tu vai e se aprofunda E começa a tocar melhor Mas pra quem tá começando Eu vou passar os acordes De forma bem simples Eu vou rolar uma bateria Porque eu não vou tocar junto Por quê? Porque dá problema com direito autoral Então, pra gente não ter problema com ninguém Eu vou tocar simplesmente a linha da guitarra base Como? Da forma mais simples possível Que são os acordes Os acordes que a gente tem nessa música É o Si menor Que é esse desenho aqui O Sol Tem o Ré Tem o Lá Tem o Lá com quarta Que é esse aqui É o Lá E vai ter o Ré com baixo e Fá sustenido E é esse aqui O Mi menor E depois a gente vai ter o Dó sustenido menor Aí, já falei o Lá, né? Tem o Lá Tem o Si com o quarto E o Si Basicamente é isso a música Então, eu peguei a versão dele Coloquei aqui no papel Tá legal? Então, quem é meu aluno do curso Tem isso daqui Eu faço isso aqui bonitinho E mando pros meus alunos Obviamente Que os meus alunos são VIP, né? Então, vem fazer parte desse time Que recebe tudo aí, ó De mão beijada Claro Aprendendo como é que é a base da coisa Aí tem toda uma explicação Enfim Vem pro curso que eu vou te ensinar Como é que faz a coisa funcionar Então, é o seguinte Ela Tá nessa velocidade Mais ou menos aqui Então, os acordes Tu já tem que conhecer previamente Os acordes, tá legal? Pra isso, eu te convido Pro curso de guitarra online Que tu aprende esses acordes lá A gente vai fazer batidas muito simples É como se fosse Uma guitarra base gravada Num No estúdio Que a gente faz realmente a base Aquela guitarra que vai preencher todo o espaço Então, ó Então tu vai começar assim A introdução Um Dois Três Peraí que eu errei Não tem esse ré É um ré Vamos lá com quarto aqui Desculpa Três Agora sim Aí de novo É pra terminar Sol Dois Três Quatro Uma vez o sol Aí ele vai Vai diminuir um pouquinho a música Só só uma É isso que eu preciso fazer com a guitarra Eu Coração Agora o ré com baixo Faço seguido C E menor Reimei C E Deus Me E aí agora de novo É Era um lá e um ré Sol Ré E o sol É um lá Recompaio Faço seguido Me Be Agora vai crescer um pouquinho mais Agora o repas Refrão Agora lá com quarto E né Uma coisa assim Lá com quarto Aí lá Pire para o C 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 Aí vem umas falas que ele fala Aí vai vir o solo A base do solo vai ser Agora vai vir o solo Agora vai crescer Ajuda o solo Aí se compacta E se Ajuda o solo Ajuda o solo Ajuda o solo Ajuda o solo Aí é o último Ajuda o solo 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 Ajuda o solo